Cristal em 3, 2, 1, RIMA! Vou botar dinheiro em casa, botar comida na minha mesa, levar minha mãe pra sair, com o dinheiro de CMC, mas você não merece, o que que, uma pergunta, o que que você faz aqui? Achar que sabe rimar, coisa que você nunca soube, você é muito fraco, no meu bolso você cabe e coube. Já vem gerar, vem gerar o cabão pra cima, vem gerar o cabão pra cima. Na mesma metinha, na mesma clave. E aí, o que que há? Ele te assagou! Você vai deixar, vem, vem, e aí? O que que há? Ele te assagou! Você vai deixar, vem, vem, e vem no ou! Ou, 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 ou! Ele me ganhou da última, valeu por lembrar, o raio não cai duas vezes, no mesmo lugar. Mas fica tranquilo, porque disse que é temporada, tá perdendo a postura, você não arruma nada. Antes ele me ganhou, mas ele é só um mulete, porque quem bate esquece, mas que apanha nunca esquece. Então, fica tranquilo irmão, eu vou explicar, disse que é decorado e que eu vou ter que te matar. Mas você não entendeu, eu vim do fundo do poço, e se for pra decorar, vai ser sua cara de soco. Porra, então não brinca comigo, seu vacilão. Beat, volta, calma, não importa, que você não é bom, pode dropar o beat. Você não me entendeu, por isso que agora você não me atura. Antigamente no passado você me ganhou, mas aqui contra o V3 tomo uma sua, tomo uma costa. Você não entende, por isso agora, mano, é sem caô. O V3 de antes cê ganhou, o V3 de hoje em dia voltou. Acho que agora você não me entende, por isso que agora é excesso é rebelo. Porque quando cê me enxergava antes, eu sei que no seu olho tinha medo. E agora sempre tô o V3, inclusão, cê não entende, cê não evoluiu. Hoje que eu vou ter que espancar o MC Drill, embasando no bicho de Drill. Calma, e agora cê não entende, por isso cê tomou no seu cu. Ele fala que é o Drill, só que ele é o arrombado tipo o Dru. E já que você é o Dru, eu sou o Cris, cê não entende, senatura. Mas já que eu sou o Cris da batalha, hoje vai sobrar só um suco de fruta. Vem geral, com a mão pra cima, em geral, com a mão pra cima, bota a mão pra cima, em geral, 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 geral. E aí, o que que há? Ele te atacou, você vai deixar. E aí, o que que há? Ele te atacou, você vai deixar. Vem no ô, 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 ô. E aí, rapaziada, esse cara me atacou, cês acham mesmo que eu vou deixar? Infelizmente, esse cara, agora eu vou ter que te pôr no seu lugar? Ficou andando um pro lado pro outro. Ô, parada, parece que quer sair correndo pra sua casa? Certeza que sou eu que tô com medo? Pode crer. Como você falou que eu tô com medo aqui de você? Mas lembra que vai acontecer, eu tava com muito medo, e o medo que fez eu ganhar de você. Já que você é cabaço, cê tá correndo demais. Você fala muito só que isso, você nunca faz. Você falou várias coisas, falou demais. O puro suco do freestyle sou eu, então faz um suco, mas não cai pra trás. Parilho pra batalha. Tamo junto. Família, cês tão ligado como é que é a votação aqui no nove, né? Então, vamos lá. Aê, quem finalizou foi o Dri. Quem acha que ele foi melhor, faz barulho. Diferente, quem acha que foi o B13, faça barulho, por favor. Barulho pro terceiro round. B13. Terceiro round. Aê, eu vou aqui na mão, entre o terceiro e o B13. Vamos pra cima pro terceiro round. Quem acha que deu o terceiro round aí? É nóis, pode abaixar. Vamos pra cima pro B13. Terceiro round, família. E aí, vamos dar a mão pra cima aí, geral. Vão, 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 vão pra cima, vão pra cima, vão pra cima, vão pra cima. E aí, e aí, geral. Não vem, vem. Mata, 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 mata. Mata, 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 mata. Mata, 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 mata. Vem, vem, vem. Mata, 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 mata. Mata, 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 mata. Mata, 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 mata. Vem, vem, vem. Calma, mano, que ser fraco, você não entende, por isso não atinge. Ele fala mata, mata, mas nessa batalha eu quero viver, viver. Só que você entendeu. Por isso que você é tolo. Nessa batalha então vamos brincar, porque você brinca de vivo ou morto. Não, trinco de vivo ou morto. E agora você é muito pra que eu bato no garoto. Aqui é vive, vive. Você vai se fuzir. E o primeiro passo pra sobreviver é matar você, cara. Pode me matar, que amanhã eu vou renascer. Você não entende, você é fraco e eu faço R.A.P. Eu sou um garoto, essa é a verdade. Só que apanha pro garoto e hoje cê toma chocolate. Só que agora cê se esconde. Temor ou garoto, te ensina a ser sujeito homem. Você é um garoto, você é sem postura. Quer ser sujeito homem, brota na minha rua. Eu posso brotar, isso é legal. Vai ser sujeito homem, esse papo é normal. Você não me entendeu, por isso eu vou explicar e ensinar. Ser sujeito homem, não te vivai, vai te ensinar. Mas como eu falei, eu aprendo na rua. Olha pra mim, é a mesma vivência que a sua. Meu pai me apoia, pode crescer assim neles. E pai, eu vou ser um homem que nem ele. Na hora que seu pai te apoia, cê não entende, é assim. Quando eu fiz pistole, virou as costas pra mim. Então já tá tranquilo, pago aluguel eficaz. Aí pai, cê desmereceu que é duzentos reais. Vai se fuder. Se ele fosse bom, ele ia apoiavar você. A moral, parola. Os duzentos reais que você ia dar pra parar na minha conta. Barulho pra batalha. Tamo junto. Ele finalizou. Quem acha que ele foi melhor, faz barulho. Diferente, quem acha que foi pra E-13, faça barulho. B-13, próxima fase.